Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não-ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. E tem aqui a Valéria Carvalho Santos que está falando aqui, perguntando se as editoras vierem no futuro a se enfraquecer ou extinguir, será que os autores independentes passariam a poder vender seus livros nas livrarias? Valéria, eu estava fazendo uma previsão hoje. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro na minha futurologia, mas essa aqui é a minha previsão. No momento em que alguém criar algum sistema para que autores independentes coloquem livros em livrarias, é uma questão de alguém sentar e pensar, tá? Do mercado, alguém no mercado, né? Algum distribuidor criar um sistema para aceitar livros de autores independentes e criar um sistema para abastecer livrarias, apesar de não ter o marketing pesado das editoras por trás. A hora que alguém criar isso, as editoras fecham. Porque é só isso que está segurando as editoras em pé. E na real, né, Laura, nós já temos a Amazon que já opera no sistema de... É, mas ela não equivale a uma livraria. Uma livraria ainda vende mais do que a Amazon. Então, livrarias, distribuírem livrarias é o ponto fraco dos autores independentes nesse momento. É verdade. Porém, alguma hora alguém vai resolver isso. É fato. Porque já vem uma série de coisas acontecendo que vêm beneficiando os autores. A produção se tornou mais possível, mais fácil. Você pode contratar gente para fazer tudo para você. Não é só capa e diagramação, mas você pode contratar gente que faz edição de texto para você. Você pode contratar alguém que venda, coloque o livro numa plataforma de venda, como a Amazon, como o Mercado Livre, como o Submarino, etc. Você pode fazer uma série de coisas que antes não eram possíveis. E você pode divulgar. Então, o que está faltando é chegar em livraria. A hora que chegar em livraria, autores independentes com potencial de venda, mas vão deixar as editoras para trás, não vai ter nem graça. Elas vão ter que correr atrás mesmo para manter um autor assim. Só lembrando, né, Laura, que... As livrarias físicas, elas estão muito enfraquecidas nesse momento. Então, hoje em dia, o melhor a se fazer, já que há muitas dificuldades para vocês entrarem na livraria física, é trabalhar com os marketplaces, trabalhar com a venda do livro online. E aí, lembrando que, por acaso, eu faço, né, Laura, esse trabalho de colocar o livro das pessoas nas livrarias online. Quando eu produzo o livro inteiro da pessoa, eu coloco ele nas maiores marketplaces, né? Submarino, americanas, na própria Amazon, o livro físico. Então, assim, tem um monte de... Você, como pessoa física, vai ter dificuldade para colocar nos marketplaces diretamente, né? Você precisa de um parceiro para fazer isso daí. Mas é possível contratar esse serviço. Antes nem era, né? Sim, antes não tinha. Antes era complicadíssimo. E agora é possível. E as vendas, ainda mais agora, pós-pandemia, as vendas online, virou... Já faz parte, já está incorporado na nossa sociedade, né? A venda online. Então, as pessoas têm menos medo, têm menos barreiras para fazer compras online. Então, é uma boa... Porque eu vejo isso como realmente o futuro e é um negócio que não tem volta e é realmente a venda online. Então, você estar disponível, o seu livro estar disponível nas lojas online é muito bom. Porque você vai conseguir... Fazer a nada. Tem um canal de venda seu. Isso. É muito melhor do que você ter... Com as dificuldades que você tem para colocar numa livraria física nesse momento. Gente, assim, só para esclarecer, tem pessoas fazendo alguns comentários. Como assim? Que triste. A impressão que dá é que as grandes editoras brasileiras não acreditam no mercado editorial brasileiro. Tá aí, só para, assim, fazer alguns comentários, né? Primeiro, tem muitas editoras. Então, tem pequenas e grandes, têm maior dificuldade em menor. Tem muita coisa acontecendo. Então, a gente está vendo essa tendência a contratos que pagam menos, remuneram menos o autor. Mas, assim, ainda tem muita gente que aposta, assim, no autor brasileiro. O problema é, assim, o que eu vejo é uma questão de percepção das pessoas. eu vejo a hora que uma grande quantidade de pessoas acreditarem que as editoras não valem a pena, e isso é muito possível de acontecer, ainda mais com esse tipo de contrato, não vai ter volta. Mesmo a editora querendo, o autor não vai querer. Se o autor achar que ele tem mais chance, que ele vai ganhar mais sozinho, eu duvido que ele queira fazer parceria com a editora. Entendeu? É esse o risco. É por isso que eu acho que elas estão dando um tiro no pé. Elas estão fazendo uma economia agora porque muita gente não sabe o que significa preço de capa e preço de venda. Alguém aqui comentou que as editoras nacionais pagam de 8% a 15%. Não, Fábio. É o que eu estou falando. Nesse, num contrato como esse, elas estão pagando 5%. Então, veja, é pouco. Só que as pessoas não entenderam ainda. ainda estão muito confusos. Porém, a hora que ficar claro que, assim, editora vai pagar pouco e é, se isso virar tendência, ferrou, porque elas não vão conseguir, então, capturar os autores interessantes, brasileiros. Vai ser sem volta, porque onde há mais lucro para as editoras, apesar de tudo que elas dizem que realmente dá lucro, o que mais dá lucro é o autor brasileiro que faz sucesso inesperado. Por quê? Porque pelo autor brasileiro, ela não tem que dar adiantamento. Não tem que dar adiantamento em dólares. Em dólar, olha como o dólar está lá nas alturas. Então, é uma economia imensa investir num autor brasileiro. E se esse autor brasileiro tem amigos, tem um círculo, ele agita, é meio que garantido que pelo menos logo de cara no lançamento a venda de livros já vale pelo menos o preço da gráfica, digamos assim. Então, é uma aposta baixa para um possível lucro alto. Se aquele autor entrar em segunda tiragem, reimpressão, terceira reimpressão, quarta reimpressão, é um lucro fantástico para a editora sem ter que prestar contas em dólar. Então, o autor brasileiro que faz sucesso é ótimo para a editora. O problema é que, assim, não são todos que fazem sucesso. Muito autor brasileiro não vende nem 50 exemplares. Então, é sempre um risco e a editora tem que realmente achar maneiras melhores de selecionar. Toda editora, sim, quer vender, mas não é vender é uma empresa, ela precisa funcionar. Mas o que eu acho que está errado não é querer vender e sim não encarar o autor como um aliado, como alguém que tem que ganhar junto e sim como alguém que pode ser lesado. Porque, nesse momento, elas podem lesar, porque o mercado está muito confuso e está cheio de autor que não entende. Porém, daqui a pouco isso será esclarecido. E aí, ferrou. E um autor autossuficiente, um autor que de fato ajuda a editora que já tem o seu público, que já tem tudo funcionando bonitinho, é muito bom que a editora tenha um autor nacional porque, assim, é mais fácil de colocar o cara na mídia, é mais fácil da assessoria de imprensa trabalhar, o cara sai com notinha aqui no jornal daqui, no jornal dali, vai participar de um programa, participa de um podcast, enfim, o cara movimenta a máquina quando o autor é gringo não tem jeito, você tem que trazer o cara lá do outro país para cá para o cara dar entrevista e a logística é infinitamente mais complicada. Então, assim, para um editor, um autor participativo, um autor que já está criado aqui brasileiro é muito melhor. O problema é que, assim, pouquíssimos autores realmente fazem o sistema. Já estão estabelecidos, já são autoridades naquele assunto que ele está. A gente ainda não chegou no nível de profissionalismo em que a maioria das pessoas que querem publicar um livro tem um livro com apelo para o mercado. Nem todo mundo tem. A gente gasta saliva aqui para dar dicas, mas o fato é que muita gente chega com um livro muito cru apresentando para editoras e aí as editoras ou recusam ou precisam trabalhar muito para fazer o livro acontecer e muitas vezes o livro não acontece. Só que essa é uma tendência que está mudando porque as pessoas já estão começando a entender, por exemplo, que faz parte do pacote elas trabalharem a sua imagem nas mídias sociais. Elas já estão entendendo isso. Um tempo atrás elas achavam que não. Então, daqui a pouco elas vão entender outras coisas. Então, é por isso que eu vejo um perigo nessa forma de ação das editoras. Porque economizar com o autor não é sábio. Não é sábio. Eu nunca achei isso. Eu sempre achei errado não explicar as coisas para o autor, não dar curso de repente para o autor. Eu sempre achei que precisava ensinar o autor para ele entender o mercado. Mesmo 20 anos atrás quando ninguém falava disso. Eu sempre achei. E agora mais ainda. Eu acho que as editoras precisariam fazer umas relações públicas fortíssimas para dizer por que elas são boas, para que elas servem. Porque se as pessoas já não entendem e se elas se sentirem lesadas vai ser um horror, vai ser um processo irreversível. E o Matheus Paulo de Lima está perguntando essa nova tendência de pagar menos para o escritor não pode ser só um modismo um experimento de rápido recuo? Pode. Eles podem recuar se ver que deu ruim lá na frente. Pode. É o que a gente está comentando. De repente se der muito errado eles vão ter que pagar muito mais para atrair de novo autores. Aí, sabe, é perigoso porque 10% do preço de capa é algo que as pessoas fazem mochiloxo dizem ai que pouco mas é o tradicional. É isso que acontece faz 100 anos. Então, sabe, é um equilíbrio as pessoas meio que aceitam agora 5% não. E é um valor né, Laura? A gente já até comentou isso daí é um valor que é até justo diante de tudo que a editora tem de risco para correr e tudo que ela paga em todo o processo da produção do livro a venda do livro ao ponto de venda. Porque, não sei se vocês sabem tem uma outra complicação em trabalhar com com livraria física que é o seguinte é a consignação que é um outro problema gravíssimo do nosso mercado que se instaurou aqui acho que poucos mercados trabalham com consignação. Com consignação é péssimo. e é muito prejuízo para a editora porque assim você manda para uma livraria grande a livraria vende um pedaço uma parte dos seus livros e depois de um certo tempo dois meses até menos eles devolvem os livros para você que não foram vendidos e normalmente boa parte desses livros eles vêm inutilizados vem com capa arriscada vem rasgado vem amassado vira até lixo o livro que volta da livraria se bem que o pior é não prestar contas nunca ainda tem essa e quando presta conta é porque vocês vejam agora livraria cultura e livraria saraiva o que elas fizeram elas pegaram um monte de livros das editoras e não prestaram contas estamos falindo e aí ficaram com milhares e milhares de livros das editoras sem pagar as editoras estamos falindo beijo estamos em dificuldades vamos pagar daqui a 20 anos não estou brincando eles fizeram essa proposta então de fato o mercado não está fácil mas o fato de não estar fácil não quer dizer que você vai justamente prejudicar quem seria seu aliado esse é um problema de falta de visão editores teriam que sentar e pensar numa solução para os problemas de de repente pouco rendimento pouca venda que não prejudicasse os autores ou então ser extremamente claro dizer gente está um risco horrível então vamos trabalhar dessa forma por determinado tempo tal de repente até os autores aceitam isso mas não fingir que é o normal o novo normal as editoras elas lá atrás há 20 anos atrás não lembro exatamente quando mas acho que já faz uns 20 anos as editoras elas ficaram de joelhos para as livrarias então quando as livrarias ganhavam 50% do preço de capa um belo dia as livrarias começaram a querer 55% e um outro belo dia elas quiseram 60% entendeu e aí as editoras ficaram de joelhos porque dependiam 100% das livrarias porque o faturamento todo praticamente dependia das livrarias então as livrarias deitavam enrolavam e isso assim deixou as editoras numa situação ruim ao longo prazo é aquela mesma história elas foram abrindo se abrindo para as livrarias chegou uma hora que ficou insustentável e as editoras começaram a ficar de pires na mão e aí por uma reviravolta de mercado as livrarias também ficaram de pires na mão e agora nós estamos no mundo digital nós estamos caminhando rapidamente para a venda online e as editoras estão tendo que se virar para sair daquele modelo antigo de vender para a livraria física para vender para a livraria online então muitas editoras sequer tinham site direito não tinham uma loja online para a própria editora vender diretamente para o leitor para o cliente então assim você imagina com a pandemia e com a crise das livrarias muitas editoras que não conseguiram se adaptar a tempo desse novo mundo para esse novo universo acabaram quebrando então e livrarias a mesma coisa então nós temos um mercado que passou agora nesses últimos dois anos por uma transformação brutal quem conseguiu seguir a tendência quem conseguiu correr atrás está sobrevivendo quem não conseguiu ficou lá reclamando ou não sabia como resolver sair desse gargalo acabou quebrando então a realidade do mercado no momento é essa é o quem está sobrevivendo voltando aqui as editoras não estão sabendo vender seu peixe entendi é fato mas você não pode na minha opinião você como editor você não pode se virar para quem fornece a sua matéria-prima é lógico é lógico essa é a questão porque você vai querer tirar do lado mais fraco só que o lado não é do lado mais fraco é do lado mais essencial é mas é o lado mais fraco que na negociação com uma grande editora você meio que fica vendido é um autor sim mas o problema é que a editora é isso que eu estou achando é falta de visão porque um autor pode ser fraco mas a massa de autores se todos os autores começarem a pensar de determinada maneira pronto não é tão fraco aí vira então a editora pode ficar com seríssimos problemas para conseguir bons autores o que os autores tem a favor hoje é autopublicação então ele tem a opção da autopublicação ele fala não eu vou vestir e autodivulgação digamos assim vou vestir a minha camisa que eu vou correr atrás então já que não vou ser escravo de editora gente eu nunca pensei que eu fosse falar isso de editora sinceramente porque olha eu trabalhei em editoras mega enormes de que eu gostava muito que publicavam autores importantíssimos sabe esses livros que todo mundo tem que ler sabe classicões de história classicões de política tal eu trabalhei em editoras que publicavam esse tipo de livro sempre achei que livro é essencial a vida e sempre achei que editoras eram parte dessa vida mas juro agora eu estou achando caramba acho que esse século vai acabar sem editora do jeito que vai e o importante mesmo que acabar sem as editoras ou que acabe um dia o livro não morre mesmo assim não o livro não o livro fica o livro fica mas as editoras eu já não sei eu já não sei eu já não sei